A Filosofia de Kinkas Borba E a gente precisa ver isso com atenção Na última aula a gente viu que Rubião herdou uma fortuna Foi para o Rio de Janeiro, conheceu um casal Ficou sócio do Palha, seguiu as orientações dele E se apaixou pela mulher dele que é a Sofia Mas agora nós vamos voltar ao tempo fazendo um flashback E ver o que aconteceu antes Em relação a Filosofia de Kinkas Borba Você já ouviu falar de Alvencedoras Batatas? É isso que nós vamos ver nesta aula O flashback vai começar aqui O capítulo 3 termina assim Vem comigo leitor, vamos ver meses antes A cabeceira do Kinkas Borba Isto que está grifado é uma figura de linguagem Que se chama apóstrofe Quer dizer, quando há uma interrupção no discurso Para se dirigir a alguém Seja em que situação for Num livro, geralmente é o autor se dirigindo ao leitor Capítulo 4 Este Kinkas Borba Se acaso me fizeste o favor de ler As Memórias Póstumas de Brascubas É aquele mesmo náufrago da existência Que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado Inesperado, inventor de uma filosofia Veja só, o narrador que poderia ser totalmente neutro em terceira pessoa Aqui ele se assume como o narrador autor que escreveu outro livro Quer dizer, a gente visualiza aqui o Machado de Assis Porque ele se refere a outro livro que ele escreveu Então nesse caso, ele não é totalmente neutro Ele cria esta figura do escritor Mas ele não é um personagem que participa da trama E uma referência a outra obra Isto se chama Intertextualidade Porque é um texto que se refere a outro Que pega coisas de outro texto Aqui o tens agora em Barbacena Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva Senhora de condição mediana E parcos meios de vida Mas, tão acanhada Que os suspiros do namorado ficavam sem eco Chamava-se Maria da Piedade Um irmão dela Que é o presente Rubião Fez todo o possível para casá-los Piedade resistiu Um pleuris Problema no pulmão A levou Quer dizer, Maria da Piedade Era irmã de Rubião E morreu logo Foi esse trechozinho de romance Que ligou os dois homens Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba Trazia aquele grãozinho de sandice Que o médico supôs a charme? Seguramente não Tinha um por homem esquisito Professor, o que é grãozinho de sandice? Tente adivinhar Pense por um momento O que é grãozinho de sandice? É loucura E este grãozinho de loucura Vai ser um dos temas do livro Que já está aqui no comecinho do livro É aquilo que eu digo O bom escritor já coloca tudo nas primeiras páginas Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo Regia então a escola de meninos Que fechou para tratar do enfermo Antes de professor Meter a ombros A algumas empresas que foram a pique Negócios que faliram Aí surge uma pergunta para nós leitores Por que ele resolveu Por que o Rubião resolveu Largar tudo Para cuidar do Quincas Borba? Será que ele tinha algum interesse Na fortuna? Na herança? Se ele teve negócios que não deram certo Ele devia ter algum interesse Sim Porque ninguém vai largar o seu trabalho A troco de nada Um dia o nosso Rubião Acompanhando o médico até a porta da rua Perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo Ouviu que estava perdido Completamente perdido Mas que o fosse animando Para que tornare a morte mais aflitiva Pela certeza Lá isso não Atalhou o Rubião Para ele Morrer é negócio fácil Nunca leu um livro que ele escreveu Há anos Não sei que negócio de filosofia Não Mas filosofia é uma coisa E morrer de verdade é outra Adeus Aqui está escrito coisa E isso depende da edição Aqui surge uma questão interessante Será que os filósofos Encarariam a morte com mais facilidade? É algo para se refletir Agora Atenção Que nós vamos conhecer a filosofia de Quincas Borba É bem importante Capítulo 5 Rubirão achou um rival no coração de Quincas Borba Um cão Um bonito cão Meio tamanho Pelo cor de chumbo Malhado de preto Quincas Borba levava-o para toda parte Dormiam no mesmo quarto Uma das extravagâncias do dono Foi dar-lhe o seu próprio nome Mas explicava-os por dois motivos Um doutrinário Outro particular Desde que o Mânita Segundo a minha doutrina É o princípio da vida E reside em toda parte Existe também no cão E este pode assim Receber o nome de gente Seja cristão Ou muçulmano Bem Mas por que não lhe deu antes O nome de Bernardo Disse Rubirão com pensamento Em um rival político da localidade Quer dizer O Rubirão não entendeu Que ele estava dando o nome Dele ao cão Por gostar do cão Este agora é o motivo particular Se eu morrer antes Como presumo Sobreviverei no nome Do meu bom cachorro Riste, não? Rubirão fez um gesto negativo Pois devias rir, meu querido Porque a imortalidade É o meu lote Ou meu dote Ou como o melhor nome haja Viverei perpetuamente No meu grande livro Os que, porém, não souberem ler Chamarão Quincas Borba O cachorro e O cão Ouvindo o nome Correu a cama Quincas Borba Como ouvido Olhou para Quincas Borba Olhem a ironia Desta última frase Quer dizer O Quincas Borba Queria a eternidade Então ele achava que ia sobreviver No seu livro Sobre filosofia E no seu cachorro Que tinha o seu nome Como se fosse um filho E muitas pessoas Tratam o cachorro como filho Depois disso O Quincas Borba Disse que ia para o Rio de Janeiro Aí o Rubião falou Não, não Você não pode ir para o Rio de Janeiro Você está doente Rubião fiou Confiou do tempo Que este projeto lhe passasse Como tantos outros Quer dizer que ele desistisse Mas enganou-se Acrescia que em verdade O doente parecia estar melhorando Não ia à cama Saía à rua Escrevia No fim de uma semana Mandou chamar o tabelião Tabelião? Repetiu o amigo Sim, quero registrar o meu testamento Ou vamos lá Os dois Foram os três Porque o cão não deixava partir O homem senhor Sem acompanhá-lo Quincas Borba Registrou o testamento Rubião sentia bater-lhe o coração Violentamente Por que o coração dele Batia tanto? Só podia ser Porque ele tinha Sim Uma expectativa De herdar alguma coisa E a expectativa Começava a se materializar ali Então o Rubião Não queria que o Quincas Borba Fosse à corte Ou seja Ao Rio de Janeiro Mas ele respondeu Não, eu tenho que ir Eu só confio em você Para cuidar do meu cachorro Então o Rubião Ficou ali Cuidando do cachorro E ele disse Daqui um mês estou de volta Capítulo 9 Horas depois Terve o Rubião Um pensamento horrível Podiam crer Que ele próprio Incitar o amigo A viagem Para o fim De o matar Mais depressa E entrar na posse Do legado Se é que realmente Estava incluso no testamento Sentiu remorsos Porque não empregou Todas as forças Para contê-lo Viu o cadáver Do Quincas Borba Pálido Ediondo Repulsivo Fitando nele Um olhar vingativo Mais uma vez O Rubião Está dividido O que as pessoas Vão pensar? Como está ali Sublinhado Podiam crer Que Ele sempre pensa No que vão pensar E é daí Que vem os remorsos Dele Algumas pessoas Começaram a mofar Zombar do Rubião E da singular incumbência De guardar um cão Em vez de ser o cão Que guardasse a ele Vinha risota Choviam as alcunhas Apelidos Em que havia de dar O professor Sentinela de cachorro Rubião Tinha medo Da opinião Pública Guardem bem Que esta frase É típica De Rubião Rubião Tinha medo Da opinião Pública No capítulo 10 Quincas Borba Manda uma carta Do Rio de Janeiro Ele diz que vai voltar Mas que tem uma coisa Secretíssima Para contar Olha só Quem sou eu Rubião? Sou Santo Agostinho Sei que há de sorrir Porque você é um Ignaro Ignorante Rubião A nossa intimidade Permitia lhe dizer Palavra mais crua Mas faço-lhe essa concessão Que é a última Ignaro Ouça Ignaro Sou Santo Agostinho Descobri isso anteontem Ouça e cálice Tudo coincide Nas nossas vidas Quer dizer Ele pirou de vez Aquele grãozinho De sandice Virou loucura Loucura da boa Pobre Quincas Borba As esquisitices A frequente alteração De humor Os ímpetos Sem motivo As ternuras Sem proporção Não eram mais Que prenúncios Da ruína total Do cérebro Tão bom Tão alegre Rubião enxugou Os olhos Úmidos de comoção Então neste momento O Rubião demonstra Uma emoção real Fica com pena Do amigo Mas em seguida Dar-se-ia que provada A alienação mental Do testador Nulo ficaria o testamento E perdidas as deixas Quer dizer Quer dizer Ele se preocupa De fato Com o amigo Mas em seguida O interesse Prevalece Tem medo De perder a herança Aí o médico Vem Mas ele não Mostra a carta Ao médico Minutos depois Arrependeu-se Devia ter entregado A carta Sentiu remorsos Pensou em mandá-la A casa do médico Mais uma vez Ele hesita Entre duas atitudes A que seria A mais correta E a mais Vantajosa E outra vez Pensou no legado Menos de dez contos Não Compraria um pedaço De terra Uma casa Cultivaria isto Ou aquilo Ou lavraria ouro O pior é ser a menos Cinco contos E logo em seguida Vem a notícia Da morte Do Quincas Borda E o Rubião Ficou triste Mas em seguida Ele já se livrou Do cachorro Mandando alguém Levar o cachorro Para a casa Da comadre Angélica E aí vem a notícia Mais importante Capítulo 14 Quando o testamento Foi aberto O Rubião Quase caiu Para trás Adivinhais por que Era nomeado Herdeiro universal Do testador Não cinco Nem dez Nem vinte contos Mas tudo O capital inteiro Especificados os bens Casas na corte Uma em barbaceira Escravos Apólices Ações do Banco do Brasil Joias Dinheiro Rubião ficou perplexo Ele que esperava ganhar Dez contos Ganhou Trezentos É como se você hoje Ganhasse trinta milhões Na loteria Mas havia uma condição No testamento Ele tinha que cuidar Do cachorro Quincas Borba Guardar Como se cão Não fosse Mas pessoa Humana O bião O bião Gela Ele tinha dado O cachorro Ele viu a herança Escorrer Pelos dedos dele Aí vai correndo Lá na casa Da comadre Angélica E o cachorro Estava lá Agora nós vamos ver A filosofia de Quincas Borba Humanitas Ou Humanitismo Mas atenção Se possível Decore a filosofia De Quincas Borba Leia várias vezes Até entender Tudo 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 Um dia O Quincas Borba Vai explicar a filosofia dele Para o Rubião Mesmo sabendo Que o Rubião É burro Quere ser meu discípulo? Quero Na verdade Ele não seria um discípulo Porque ele não entendia Muito bem Mas ele vai Tentar explicar A filosofia para ele Vai começar contando Como morreu a avó dele Foi no Rio de Janeiro Minha avó saiu Atravessou o adro Para ir ter a cadeirinha Que a esperava No Largo do Passo Gente como formiga No momento que minha avó Saia do adro Para ir à cadeirinha Um pouco distante Aconteceu espantar-se Uma das bestas De uma sede A besta disparou A outra me tola Confusão Minha avó caiu E tanto as mulas Como a sede Passaram-lhe por cima Foi realmente Uma desgraça Disse Rubião Não Não Rubião fica espantado Como assim A avó dele Foi atropelada E não foi uma desgraça? Quincas Borba Continua O dono da sede Estava no ar E tinha fome Muita fome Porque era tarde E almoçara cedo e pouco Dali pôde fazer sinal Ao cocheiro Este fustigou Bateu as mulas Para ir buscar o patrão A sede no meio do caminho Achou um obstáculo E derribou Esse obstáculo Era minha avó O primeiro ato Dessa série de atos Foi o movimento De conservação O Manitas Tinha fome Se em vez de minha avó Fosse um rato Ou um cão É certo que minha avó Não morreria Mas o fato Era o mesmo O Manitas Precisa comer Se em vez de um rato Ou de um cão Fosse um poeta Bairro Ou Gonçalves Dias Diferia o caso No sentido de dar matéria A muitos necrológicos Mas o fundo subsistia Olha a fina ironia De Machado de Assis A avó O rato O poeta Tudo termina se igualando Rubião Não entendeu Rubião escutava Com a alma nos olhos Sinceramente desejoso De entender Mas não dava Pela necessidade A que o amigo Atribuía a morte Da avó Seguramente O dono da sede Por muito tarde Que chegasse a casa E não morria de fome Ao passo que A boa senhora Morreu de verdade E que o Manitas É esse O Manitas É o princípio Mas tu Não és capaz De entender Por que ele não entendia? O Kikas Borba Está dando um exemplo Mas o Rubião Tinha dificuldade De perceber A ideia abstrata Que estava por trás Do exemplo Mas ele quer entender E o Kikas Borba Vai explicar Falando das famosas Batatas Você deve conhecer O Manitas É o princípio Há nas coisas todas Serve a substância Recôndida Escondida E idêntica Um princípio único Universal Eterno Comum Indivisível E indestrutível Ou para usar a linguagem Do grande Camões Uma verdade Que nas coisas anda Que mora no visível E invisível Pois essa substância Ou verdade Este princípio Indestrutível É que é o Manitas Assim de chama Porque resume o Universo E o Universo É o Homem Vais entendendo? E agora Vem o texto Que já caiu Em mil vestibulares Atenção Atenção Leia este texto Decore este texto Para fazer Uma Cesta Não a morte O encontro De duas expansões Ou a expansão De duas formas Pode determinar A supressão De uma delas Mas rigorosamente Não a morte A vida Porque a supressão De uma É a condição Da sobrevivência Da outra E a destruição Não atinge O princípio Universal E comum Daí o caráter Conservador E benéfico Da guerra Veja a afirmação Polêmica Ele defende A guerra Agora O que ele está falando Aqui Não a morte A vida É o mesmo Que dizer Um animal Come o outro Então este aqui Morreu Mas Era a condição Para este Ficar vivo É o que ele está dizendo Só que agora Isso vai Para o campo Humano Supõe tu Um campo De batatas Em duas tribos Famintas As batatas Apenas chegam Para alimentar Uma das tribos Que assim Adquire forças Para transpor A montanha E ir a outra Vertente Onde há batatas Em abundância Mas Se as duas tribos Dividirem em paz As batatas Do campo Não chegam A nutrir-se Suficientemente E morrem De inanição A paz Nesse caso É a destruição A guerra É a conservação Uma das tribos Extermina a outra E recolhe Os despojos Daí a alegria Da vitória Os hinos Aclamações Recompensas Públicas E todos os demais Efeitos Das ações Bélicas Quer dizer Ele está defendendo A ideia de guerra Vamos lembrar Que nessa época Ainda havia muitas guerras Se a guerra Não fosse isso Tais demonstrações Não chegariam a dar-se Pelo motivo real De que o homem Só comemora e ama O que lhe é Aprazível Ou vantajoso E pelo motivo racional De que nenhuma pessoa Canoniza uma ação Que virtualmente A destrói Ao vencido Ódio Ou compaixão Ao vencedor As batatas Decore Esta frase Mas principalmente Entenda esta frase Mas a opinião Do exterminado Não há exterminado Desaparece o fenômeno A substância é a mesma Nunca viste ferver água Hás de lembrar-te Que as bolhas Fazem-se E desfazem-se De contínuo E tudo fica Na mesma água Bem A opinião da bolha Bolha não tem opinião Ou seja Quem morre Não tem opinião O que ele diz Poderia ser dito De outra forma A história É contada Pelos vencedores Os vencidos Não estão aqui Para contar A sua versão Da história Ele está falando Da luta Pela sobrevivência Um mata o outro Pela necessidade De sobrevivência Essa é a teoria De Darwin A origem das espécies Só que aqui Ele está adaptando Essa teoria Para o meio social Por isso A gente chama De Darwinismo social Assim se justifica A competição Entre povos e pessoas E a guerra também Era uma teoria Que estava se tornando Popular naquele momento Juntamente com o positivismo Que acreditava Que tudo que o homem faz É para Sobreviver E progredir Por isso Que a bandeira do Brasil É ordem E progresso Uma frase Positivista Agora vai surgir Um texto aqui Bem interessante Que poderia até cair Numa redação Este ano Olha só Bolha não tem opinião Aparentemente Há nada mais Contristador Que uma dessas Terríveis pestes Que levasta Um ponto do globo Olha aqui Ele falando de peste Pandemia E todavia Esse suposto mal É um benefício Não só porque Elimina os organismos Fracos Incapazes de resistência Como porque Dá lugar A observação A descoberta Da droga curativa A higiene É filha de Podridões seculares Devemo-la A milhões De corrompidos Infectos Nada se perde Tudo é ganho Repito As bolhas Ficam na água Vês esse livro É Dom Quixote Se eu destruir Se eu destruir o meu exemplar Não elimino a obra Que continua eterna Nos exemplares Subsistentes Eterna e bela Como este mundo Divino E supra divino Você concorda Que a peste É um benefício? Se a redação Fosse sobre isso O que você diria? Eu acho que é possível Concordar de uma parte E discordar de outra Uma peste Uma pandemia Nunca vai ser positiva Pela dor que ela provoca Mas o ser humano Sempre reage A isso E desenvolve um novo conhecimento A partir daquilo Então O positivo É a atitude do ser humano Não é a peste em si E depois que Rubião Herda a fortuna Aí sim Ele vai entender O que era o manitismo Vamos ver Ao vencedor As batatas Tão simples Tão claro Olhou para as calças De brim surrado E o rodac O casaco Serzido E notou Que até pouco Fora por assim dizer Um exterminado Uma bolha Mas que ora não Era um vencedor Não havia dúvida As batatas Fizeram-se para a tribo Que elimina a outra Afim de transpor a montanha E ir as batatas Do outro lado Justamente o seu caso Ia descer de Barbacena Para arrancar E comer as batatas Da capital Cumpria-lhe ser duro E implacável Era poderoso E forte Ergueu os braços Exclamando Ao vencedor As batatas Depois de ganhar herança Ele passou a se considerar Um vencedor E agora Fique com as questões Sobre a filosofia De Quincas Borba E faça muitas cestas E seja um vencedor Ou uma vencedora Vamos lá para a questão 1 Que é uma pegadinha Porque quem sabe as coisas De orelhada Vai se confundir Entre a A e a B No entanto Eu imagino que você acertou Porque a A fala Do Quincas Borba Quando ele era um menino Companheiro de colégio Então não pode ser Esse livro Em que Rubião Já o conheceu Quando ele estava velho A A corresponde A Memórias Póstumas De Brascubas Então a correta É a B Que tem inclusive Um trecho Que a gente leu aqui Resposta B de bola Struz Vamos a questão 2 Acho fácil Não sei o que você acha A A parece correta Porque ele fala Com objetividade e clareza E nas outras alternativas Tem coisas meio absurdas Por exemplo Na B Ódio pelos vencedores Não é isso que ele diz Ódio pelos vencidos A C O Rubião deveria Aperfeiçoar o manitismo Claro que não Ele não teria capacidade Para isso Era considerado um asno Por Quincas Borba D A regimentar Novos adeptos Também está errado Ele não queria ter adeptos Ele só quis explicar A filosofia E aí é pior ainda Rubião não tinha carisma nenhum Nem inteligência Para perpetuar aquelas ideias Portanto Resposta A de amor Agora na questão 3 Vamos começar pela E Tão absurda Que não dá Para ninguém Assinalar A D Preocupação didática De Machado de Assis Não Ele estava fazendo Um romance Sem preocupações Didáticas Ele tinha Preocupações Artísticas A C A capacidade De Machado de Assis Em antever Os muitos ismos Que surgiriam No século XIX Darwinismo Positivismo Evolucionismo Ora Isso também é uma pegadinha Porque antever É diferente De criticar Ou registrar Ele não tinha Bola de cristal Para antever Alguma coisa Portanto Não é esta A B também Vai no terreiro Do absurdo E menciona Os ismos Do século XX Como Machado de Assis É do século XIX E a A Posicionamento crítico De Machado de Assis Aos muitos ismos Surgidos No século XIX Darwinismo Positivismo Evolucionismo É o que nós vimos A gente só não mencionou Evolucionismo Que é a mesma coisa Porque vem De Darwin A teoria Da origem Das espécies Em relação A próxima questão É apenas Para ver Se você entendeu Esta filosofia A Fracassar Não Porque ele fala Da vitória E das batatas B Viver a sobreviver A qualquer custo Lei do mais forte Sim Isso tem tudo A ver com Darwin C A conclusão Deve-se viver Sem solidariedade Não se encaixa Porque ele afirma Aos vencidos Ódio Ou compaixão Ao vencedor As batatas Seja de sobrevivência De sobrevivência Também Portanto Alternativa B de bola Te espero Na próxima aula Lá